Não se arrepiou, fora os judeus Araújo, marcando aí Tô dançando sem limão e tomando a menina Tô dançando sem limão e tomando a menina Segura, vai dar a luz em uma rua, vai dar a menina No interior, não segura Esse é que a tia não sai pra morrer Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, vai Vai, vai, não para não, para não, para não, vai Segura aí O membro Olha aqui, rogerinho, chama na pegada Baixi, baixi, baixi E eu bine, eu tô se prepara, ele vai fazer assim É o homem, dá-lhe no forte não vai Não, não me pode, agora é o peito E eu bine, eu tô se prepara, ele vai fazer assim Bora, gasto preto Vai, fazeira, gasto preto Quando a fuga pode, oا não vai Olha, Naldi, chama! Bora, filhos, Araújo! Aquele vídeo se ele não se depara E vem fazer, bate, bate, bate E vem fazendo assim Vai, vai pra fim Vai, vai pra fim Vai, vai pra fim Vai, vai pra fim Vamos ver o que? Trama, vai! O parede do rap é novo, meu amigo novo Aprova Bora, mas fazer mais uma de junho no Viana aí Trama, vã